Antigamente O fado ameno, canção das mais portuguesas, era o veneno, para lhes matar as tristezas, a moralia, mãe do fado de outras eras, que foi ninho de severas, que foi bairro turbulento. Perdeu agora, todo o aspecto de Galdéria, está mais limpa, está mais séria, mais falista cem por cento. Adeus tipóias, com pilecas e guiseiras, adeus ramboias e cafés de camareiras. Salvo ainda, toda a graça que ela tinha, agarrada à capelinha, a senhora da saúde. Música 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 Música